Agora na Rádio Brasil, Café Empreendedor, o talk show de negócios que promove a rede de empresários na região metropolitana de Campinas. Apresentação dos empresários especialistas em estratégia e desenvolvimento de negócios, Tiago Latorre e Iveri Melillo. Bom dia e bem-vindos a mais um Café Empreendedor. A sorte de vocês é que esse programa começa às 9 da manhã e não mais perto da hora do almoço, porque é bem difícil durante essa sessão de pautas especiais que nós temos feito a respeito da pesquisa de alta gastronomia de Campinas, não ficar tentado a ir direto para o restaurante mais próximo, aproveitar o almoço. É hora do dossiê setorial no Café Empreendedor. Os números e indicadores do mercado, a palavra dos especialistas e um olhar de futuro sobre os segmentos da economia. Na indicação de hoje, na nossa pesquisa gastronômica para Top of Mind, nós tivemos uma situação inusitada. Um restaurante que ainda não inaugurou na região. Para falar sobre isso, nós convidamos o Rafael Melo, que é diretor de operações da Rede Madeiro. Seja bem-vindo, Rafael. Bom dia, Tiago. Bom dia aos ouvintes. Obrigado pelo convite. Para nós é uma honra, uma satisfação enorme estar aqui com vocês e estar sendo indicado para o prêmio também, sendo que a gente está para inaugurar a nossa operação a partir do início de abril, ali no Shopping Dom Pedro. Isso que eu ia te perguntar. Então, já existe essa prévia de inauguração para abril no Shopping Dom Pedro? Já. A gente vai estar inaugurando na primeira quinzena de abril. A gente está finalizando o nosso trabalho de obra. As obras devem ser entregues até o dia 30 de março. Aí começa todo aquele trabalho de organização da operação. Até o dia 15 nós vamos estar inaugurando ali no Shopping Dom Pedro. Muitos dos ouvintes, eles ainda não devem conhecer a rede, já que ainda nem inaugurou aqui na cidade. Você pode falar um pouco sobre o conceito do negócio? Sem dúvida. O Madeiro, nós somos um conceito de casual dine. É um restaurante com ambiente extremamente agradável, um cardápio diferenciado. É um atendimento especial que nós treinamos toda a nossa equipe para que possam servir, transformar a experiência do nosso cliente na melhor possível. O Madeiro é uma rede do sul. Nós somos de Curitiba. nascemos em Curitiba. Tudo que se consome no Madeiro hoje é produção própria. Então nós produzimos o pão, nós produzimos o hambúrguer, produzimos a maionese. Nós temos um carinho, um respeito muito grande pelo produto. Sempre visando levar o melhor para a mesa do nosso cliente e mais uma vez transformar a experiência dos nossos clientes na melhor possível dentro das nossas operações. E o seu relacionamento com a rede, qual que é? Você está desde o início? Está nos últimos anos? Como que você tem acompanhado o trabalho da Madeiro? Eu estou há quatro anos no Madeiro. Hoje sou diretor de operações do grupo. Sou sócio do Júnior Dursk nesse empreendimento. O Júnior é o nosso presidente, CEO. Ele é o grande mentor desse projeto fantástico que a gente está focado aí trabalhando. E eu venho para ajudar aí nessa parte operacional. Eu cuido de todas as inaugurações, das operações existentes, das novas aberturas. Então a gente está super focado aí nesse projeto de expansão que a gente vem traçando aí pelo Brasil. Nesses quatro anos que você acompanha uma rede, quantas inaugurações você participou? Inaugurei aproximadamente 50 operações. 50 operações. É possivelmente por isso também que a marca já apareceu como uma das top of mind, como uma das indicações da top of mind. Mesmo o restaurante em Campinas não tendo inaugurado. Você pode me dizer algumas características marcantes do restaurante? Olha, como eu estava mencionando, a gente produz tudo o que vocês consomem no madeiro. Todos os produtos são próprios, receitas próprias, criadas pelo próprio Júnior. Então ele tem um carinho muito especial pelos nossos produtos. E nós temos vários pilares. Eu vou citar três deles, que são os nossos diferenciais, que são os nossos cheeseburgers. Nós hoje somos muito conhecidos e conceituados pelos nossos cheeseburgers, que são, sem dúvida nenhuma, os melhores do mundo. Nós temos um palmito in natura, grelhado, assado na hora, que ele é fantástico como uma entrada, uma entrada leve. É um diferencial do madeiro também. E o nosso petit gâteau e doce de leite, que é uma sobremesa que faz cinco anos que a gente ganha prêmio de melhor sobremesa do ano, por vários veículos especializados em gastronomia principalmente. O doce de leite é produção própria, a gente assa o petit gâteau na hora. Enfim, são vários diferenciais que o madeiro está trazendo para Campinas. E para quem ainda não conheceu nenhuma das unidades, como que é a ambientação desse conceito? Existe uma temática ou ele busca ser mais universalista? Como que é? Nós temos uma arquitetura muito própria, sabe? Uma característica muito exclusiva dos nossos restaurantes. A Kathleen, que é a nossa diretora da arquitetura, ela faz um trabalho fantástico e todos os nossos restaurantes seguem o mesmo conceito. A gente trabalha muito forte com madeira. É a nossa história também de negócio. Começou há anos atrás com madeira. O Júnior sempre foi madeireiro. E foi aí que o madeiro nasceu alguns anos atrás. Então a gente tem uma decoração especial, específica. A gente trabalha com bastante madeira. É um ambiente super agradável. Nós temos nossos vídeos, a TV Madeiro, que ficam passando nossos vídeos e sons especiais que a gente gosta de passar para os nossos clientes. Para determinadas datas específicas do ano também. A gente vai mudando de acordo com a data. Enfim, nós temos um trabalho bem característico, sim, de arquitetura também e ambientação. E voltando um pouco na questão dos pratos, vamos pegar um daqueles. Você mencionou os cheeseburgers, você mencionou o palmito grelhado. De todos eles, tem um ou dois que são os pratos assinatura da casa ou não? Nós temos alguns, né? Mas, mais uma vez, nossos cheeseburgers são os nossos carros-chefes. Nós temos o entrecô madeiro, que é um prato fantástico. É uma assinatura do madeiro. É um prato que você só encontra no madeiro. Com molho especial. Mais uma vez, uma receita criada pelo Júnior, pelo Júnior Dursky, que é o nosso chefe. O nosso petit gâteau. O palmito assado, grelhado na hora, que é uma característica que você também só encontra no madeiro. E nós temos nossos grelhados, nossos churrascos, né? Que são pratos também específicos, com temperos super simples, né? Sal e pimenta. Você sente como se estivesse comendo um churrasco em casa mesmo, num ambiente totalmente especial para aquele momento. E existe uma definição específica do público que frequenta? Ou por ser um casual dining, são famílias e são amigos e são casais e é todo mundo? Isso é interessante, porque o madeiro é muito bacana, porque os próprios clientes nos dizem isso, que o madeiro agrada de jovens as pessoas com mais idade um pouco. Você se sente bem levando sua família no madeiro, você fazendo uma comemoração de casamento, uma comemoração de aniversário, indo fazer uma reunião de negócios, saindo da academia, indo comer o madeiro com roupa de ginástica, enfim, a gente consegue agradar todas as faixas etárias e em qualquer momento da rotina diária de cada um. Seja numa reunião, seja saindo da academia, seja indo passar o final de semana com a sua família num jantar especial, inclusive casamentos já foram celebrados dentro dos nossos restaurantes. Enfim, eu acho que a gente tem um conceito muito bacana e que realmente consegue agradar todas as faixas etárias e públicos. Eu vou aproveitar, Rafael, que nós ainda temos algum tempo aqui de entrevista e entrar no assunto principal que geralmente o Café Empreendedor trata, que é de empreendedorismo. Você mencionou que foram 65 novas operações em 4 anos. Esse é um ritmo de expansão bem grande. Qual é o modelo de negócios que vocês adotam para essas operações? Eles são franquias? Existem variações dos tipos de unidade? Hoje nós trabalhamos apenas com operações próprias. A gente está super, mais uma vez, focado no atendimento, na excelência do atendimento ao nosso cliente. Então, nós estamos trabalhando com operações próprias. Nós temos dois segmentos que a gente está apostando muito forte hoje, que é o Madeiro Steakhouse, que são os nossos restaurantes. Inclusive, esse que nós vamos inaugurar no Shopping Dom Pedro a partir de abril. E o outro segmento é o Madeiro Container, que é um xodó nosso, é um projeto muito especial, que são as operações do Madeiro dentro de containers que nós estamos espalhando pelo Brasil, em algumas cidades e estradas do Brasil. A gente está muito feliz, nós somos pioneiros nesse tipo de projeto aqui no Brasil. É uma dinâmica totalmente diferente, é um atendimento mais jovem, uma dinâmica mais ágil, uma pegada muito mais rápida. Enfim, é um cardápio um pouco mais enxuto, são com todos os nossos x-burgers, algumas entradas. É o nosso happy hour específico, especial do Madeiro também. E a gente está expandindo muito forte esse nosso segmento do Madeiro Container e o Madeiro Steakhouse. E esse ano de 2017, nós devemos abrir aproximadamente 40 operações, entre containers e steakhouse e restaurantes. E a gente está muito feliz, a gente está muito focado nessa nossa expansão. Ao invés de ficar preocupado ou falando de crise, ou crise política, alguma coisa assim que o nosso país infelizmente vem vivendo, a gente resolveu baixar a cabeça, focar no atendimento ao nosso cliente, focar na nossa expansão e tentar levar o melhor para o nosso público, pelo Brasil todo. Só para nós concluirmos a entrevista, então, quem não quiser esperar até abril para conhecer a rede aqui em Campinas, pode frequentar aonde? Quais são as unidades mais próximas? Bom, nós estamos em Jundiaí, Itu, em Dayatuba, no Shopping Serra Azul, ali em Itupeva. Uma operação fantástica, Madeiro Container também, para quem quiser ir conhecer. Aí nós estamos em Lorena, Roseira, Taubaté, Mogi, Taboão, São Paulo, capital. A gente está no Shopping Eldorado, Morumbi, no Itaim Bibi, um restaurante de rua, na Leopoldo, com a Leopoldo Magalhães, com a bandeira paulista. Estamos no Shopping Anália Franco, estamos no Shopping Vila Olímpia, em São Paulo também. A gente está trazendo novidades para São Paulo, para o estado de São Paulo, e para mais algumas regiões que têm demanda e que têm um público muito interessado no Madeiro também. E a gente está muito feliz da forma com que São Paulo recebeu a nossa marca, o nosso produto e a nossa operação. Rafael, muito obrigado pela sua disponibilidade de vir até aqui o estúdio da rádio em Campinas, gravar com a gente. Com certeza a inauguração do restaurante também vai ser um sucesso. E fica o convite, então, para os nossos ouvintes conhecerem uma dessas unidades, ou então após a inauguração. Bom dia, ouvintes! Bom dia, Tiago! Hoje, damos continuidade na pesquisa de alta gastronomia da La Torre. Hoje temos um convidado muito especial. Conversamos com o Rúdgar Sampaio, proprietário do Abratio. Bom dia, Rúdgar! Bom dia, Veri! É um prazer participar do programa Café Empreendedor. Tudo bom? Tudo ótimo! Na verdade, a gente já tem sua participação pela segunda vez, e hoje a gente vai fazer algumas perguntas um pouquinho direcionadas à pesquisa que está acontecendo na região de Campinas. Então, para começar, você poderia dar um panorama geral da história do restaurante? O Abratio é um conceito de restaurante que faz parte de um grupo americano. Foi um restaurante criado nos Estados Unidos, e o grupo escolheu o Brasil para iniciar sua expansão internacional. E, através de pesquisas, foi escolhido o nome Abratio, foi feito todo o conceito, foi elaborado, foi feito todo o planejamento, buscando trazer para o cliente um conceito de restaurante onde o cliente pudesse se sentir em casa. O nosso foco é a gastronomia italiana, é um restaurante com um conceito um pouco mais contemporâneo, onde a ideia é fazer com que o cliente se sinta em casa e também possa participar de tudo que acontece em volta dele. Então, você tem uma vida aí dentro do restaurante, nós temos o conceito de cozinha aberta, onde o cliente pode ver seus pratos sendo preparados na hora. E para quem não acompanhou a sua outra entrevista conosco, eu acho que é importante você contar qual foi a sua trajetória dentro da rede. Então, como você chegou, qual foi a sua história e como está caminhando essa nova unidade em Campinas, que está fazendo dois anos. É isso, né? Isso, verdade. Bom, a minha paixão por cozinha vem desde pequeno e eu sempre gostei de trabalhar com restaurante, sempre gostei de cozinhar. Eu entrei no grupo da Blooming Brands em 2000, através do conceito do Outback. Trabalhei lá por 15 anos, eu comecei a minha jornada lá como atendente de mesa e depois eu fui crescendo, fui passando por várias outras funções. Passei pela parte administrativa, um pouco na cozinha, passei pela parte gerencial. Quando, em 2015, eu recebi o convite do presidente do grupo para assumir a operação do conceito novo. Então, o Abrax estava vindo pela primeira vez para fora do mercado Rio-São Paulo e a cidade escolhida foi Campinas, por ser uma cidade estratégica para o grupo. Eles escolheram Campinas e eu fui convidado para inaugurar esse conceito na região. E aí, a gente inaugurou em julho de 2015. Eu passei por um treinamento intenso em São Paulo durante oito meses para poder estar preparado para assumir o conceito novo do Abrax. Legal. Muito bacana isso, né? Você teve a possibilidade de crescer e passar por todos os cargos ali até chegar a assumir uma nova unidade em Campinas, que, como você falou, é sim uma cidade estratégica, um mercado de teste. Então, eu aproveito para fazer um ligamento aqui com a pesquisa e saber, no seu ponto de vista, qual que é a importância desses dados que estão sendo coletados, no seu ponto de vista, e para o Abrax, e para a rede, e para a gastronomia de Campinas como um todo. Então, qual que é a importância dessa pesquisa hoje no cenário de Campinas? Essa pesquisa, ela realmente é muito importante para a gente, porque hoje a gente não tem como mensurar como que a gente está se portando em relação aos clientes na região. Então, a pesquisa traz para a gente um panorama do que o cliente está precisando, o que o cliente está querendo, o que ele busca, e a gente consegue ter uma ideia de como nós estamos situados dentro desse mercado. Então, essa pesquisa é muito importante, é um benefício muito grande para a região. Aproveitando, eu gostaria de fazer um outro gancho. Como o atendente que passou pela cozinha e hoje assume a gestão de uma unidade do Abratio, vamos deixar os nossos ouvintes com água na boca. Então, quais pratos são mais marcantes ou característicos do restaurante? Bom, o cardápio do Abratio é um cardápio bem variado. Nós temos desde os pratos clássicos da cozinha italiana até pratos mais elaborados. Então, que remete a uma experiência extraordinária para o cliente. Hoje, por exemplo, nós temos o nosso fileto marsala, que é um filé mignon grelhado com um tempero especial do Abratio, servido com molho à base de vinho marsala, cogumelos e prosciutto cru, que é um prato que tem muito boa saída. Uma opção de frutos do mar que nós temos, que também é um prato que os clientes ficam muito contentes, muito felizes com a experiência, é o nosso expedino de mari, que são camarões e vieiras grelhados, empanados em uma farinha especial, servido com um molho especial do Abratio, que é o molho burro ao limone, que é um molho à base de limão siciliano. Outra opção que também tem muita saída é o nosso polo briane, que é um peito de frango grelhado, servido com o nosso molho especial burro ao limone, queijo de cabra, tomate seco e manjericão. Além do carbonara, que é tradicional, a nossa lasanha preparada na casa, que vão vários tipos de queijo. Agora, nós tivemos um lançamento de vários pratos novos. O Abratio tem a política de sempre inovar no cardápio, então, a cada três meses a gente surge em pratos novos, a gente traz novas experiências para os clientes. Agora, um prato que tem muita saída é o nosso milanese de manzo, que é um miolo de alcatra empanado com uma farinha especial, servido com rúcula no azeite e vinagre balsâmico e limão siciliano. Muito bom, tem uma saída muito boa. Além de outros pratos que foram elaborados, que entraram no cardápio agora em janeiro. Então, para quem acha que vai ter experiências com massas, na verdade, é surpreendido por uma variedade muito grande de opções. Então, mesmo com água na boca e sabendo dessa variedade de três em três meses com novidades, eu te pergunto, o que os consumidores, clientes e curiosos podem esperar para esse ano de 2017? O Abratio, ele faz muitas promoções durante o ano porque a ideia dele é que a gente seja a primeira escolha quando o cliente pensar em restaurante para a família. Além dos pratos, por exemplo, a gente tem à noite e aos finais de semana o cardápio de família, que a ideia é realmente poder fazer com que as pessoas possam vir ao restaurante e celebrar em família e tendo uma experiência para um custo-benefício muito agradável. Então, a gente faz todos os meses, nós temos ações, como a gente está fazendo agora em fevereiro, do seu amigo e nosso convidado, a gente tem o dia do abraço, tem o mês das crianças, o mês de férias, promoção para o dia das mães. Então, a gente tem feito, ao longo do ano, várias ações que é para fidelizar o cliente, que é para ele poder ir no restaurante onde ele vai ser bem atendido, onde ele se sinta em casa, onde ele possa ir com a família e ele possa aproveitar de várias ações que ao longo do ano vão trazer benefício para ele. E se vocês quiserem saber das novidades, é só você começar a seguir a gente no Facebook, entrar no site do Abratio lá e se cadastrar. Você, lá, tem como saber de todas as promoções que estão acontecendo e você vai recebendo as novidades ao longo do ano. Tudo que tem de novidade, você vai ficar sabendo. Isso é excelente e nós torcemos muito por vocês na nossa pesquisa La Torre de Consumo 2017, Alta Gastronomia. Eu queria agradecer também ao programa Café Empreendedor, essa pesquisa que está acontecendo. Ficamos muito felizes em saber que o Abratio foi um restaurante que foi muito comentado e ter a oportunidade de a gente poder falar um pouco mais sobre o nosso trabalho. Então, eu fico aguardando a visita de vocês. Até breve. Muito obrigado mesmo, Veri. Foi muito gratificante de participar do programa. Eu agradeço a todos os ouvintes e fiquem ligados nas próximas entrevistas. Um excelente dia a todos. Você ouviu Café Empreendedor. Participe você também desta rede de negócios. Acessando Empreendedor. Empreendedor.